E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos aí projetinho. Um jabar ali. Vamos lá meu mano, de levinho aqui. Finalzinho básico aqui no Autódromo Internacional, Autódromo de Interlagos. Autódromo de Interlagos Projeto Pedal 2022 aí, agente o seu pedal com a gente aí, fechou? Vamos lá. Cadê o Mano Cássio? E é isso aí, finalizando aí mais um vídeo no canal, acesse os links na descrição desse vídeo. Tchau.